Flamengo Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Me arrecata, ele me mata Me maltrata, me arrebata Que emoção do coração Consagrado no gramado Sempre amado, mas cortado Nunca fui, é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra Muita libra, já pesou Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Vendo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Na regata, ele me mata Me maltrata, me arrebata Que emoção do coração Consagrado no gramado Sempre amado, mas cortado Nunca fui, é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra Muita libra, já pesou Flamengo até morrer Eu sou Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de cantos rio Cheia de cantos rio Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa, cheia de cantos rios Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil